a galera chegou tão esperado momento aí ó a nave já está no suporte e como vocês viram no Instagram aí eu comecei a já dar uma volta nela inicial né aqui já está a placa da bicha a placona da bicha aqui ó e aqui já está o parafuso e eu vou colocar a placa nela agora para começar a rodar para valer né então aqui ó eu tenho que fazer os buraquinhos aqui no suporte dela para que a placa fique aqui mas como eu não gosto que a placa fique nesse parafuso original né nesse buraco original porque elas quebram rápido com a vibração eu sempre furo a placa um pouco abaixo do buraco original entendeu eu pego aqui a furadeira e furo a placa um pouco abaixo a porque você fura a placa um pouco abaixo é o seguinte galera a placa tá na moto aqui quando ela tá presa nesse suporte aqui inicial ela fica com a beiradinha bem estreitinha com a vibração da moto aí sempre geralmente a placa quebra aqui ó ela cria uma fissura aqui e quebra quando você fura ela abaixo ela tá na resistência da chapa aqui ó tá vendo ela tá na resistência da chapa então parafuso ficando aqui preso a placa vai ficar um pouco mais elevada no suporte e ela vai ficar presa na parte estrutural da placa entendeu então nessa parte estrutural da placa não vai ter nenhuma complicação da placa vim a quebrar aí você já consegue colocar a placa de uma forma mais eficaz na moto e aqui ó pelo buraco que eu fiz aqui ó não atrapalha em nada a visibilidade da dos números da placa tá vendo aqui o parafuso fica aí ó fica imperceptível fica aí a letra de fora fica mostrando tudo aqui ó tá vendo o parafuso aqui então com o parafuso nesse local aqui dá pra ver toda a numeração da placa dá pra ver toda a letra da placa e não vai atrapalhar em nada então vou colocar o selo vou colocar o arame vou ter que desmontar essa rabetazinha aqui ó que leve para passar o arame no chassi para que o arame vem aqui por dentro vem aqui por trás ó vou colocar o arame aqui por trás da rabeta vai sair aqui nesse buraco aqui ó onde tá meu dedo ó aqui o buraco vai sair nesse buraco aqui o arame e vai vir para cá ao ao redor da placa tá pra ficar aqui no selo que é fixado por esses parafuso buraco aqui da placa tá vendo a placa tem uns buraco aqui ó onde fica o selo justamente é no lado de cá que ele vai ficar beleza galera então eu volto já vou terminar de furar aqui que eu tenho que filmar e furar não consigo ao mesmo tempo aqui está a mais nova aquisição furadeira sem fio da porte g tá vendo aí brinquedinho aí vou furar aqui que a moto já não vem furada né eu tenho que fazer a medição correta ela vem aqui fechada esse espaço de colocar o parafuso no suporte eu vou furar direitinho e vou colocar a placa ao colocar a placa já já eu mostro a vocês direitinho selada e totalmente documentado para a gente começar a dar aquelas voltas beleza galera até já beleza pessoal já passei aqui o arame ó desmontei aqui a rabeta da moto a lateral dela como eu falei a vocês que é desmontar a rabeta entendeu já coloquei aqui a parafusão da placa já coloquei aqui os parafusinhos aqui atrás já fixei como vocês estão vendo aí ó os parafusos não atrapalha nada a visibilidade da placa atrapalha e dá para ver tranquilamente aí aqui tá o chassi da moto aqui tá o chassi da moto fica preso no chassi vai sendo transado aqui ó uma perna girando sobre a outra vai ser transado transado até chegar aqui na placa vou passar por dentro aqui ó ele vai descer por baixo vai entrar por dentro vai vir por baixo vou remover a placa de novo e ele vai vir aqui e fixar aqui na placa junto com o selo o selo galera o selo tá por aqui ó o selo esse aqui o selo zero com o códigozinho aqui ó tem um códigozinho dele aqui não dá para focar mas tem um códigozinho dele aqui ó tá vendo aí o código dele então vai ser montado para ficar na placa junto com o arame então já já continuo o vídeo aqui mostrando a você como vai ficar depois de emplacado beleza bom galera a terceira e última etapa do serviço placa no lugar parafuso devidamente fixado você tá vendo assim ó não dá nem para perceber aonde tá os parafusos no local original aqui ó que é muito frágil não foi colocar foi colocado um pouco mais acima a placa ficou no nível ideal aqui ó entre a rabetazinha ficou alinhadazinha bem passeada aqui o arame passou pela rabeta lá que eu desmontei acabei de montar aqui ó veio para aqui para dentro tá vendo aqui ó não tá meu dedo passou pelo chassis saiu por aqui entrou no buraquinho original que fica ali ó aonde passa o cabo onde passa a viação de ligação da lanterna essa lanterna aqui ó a placa aí ele saiu aqui atrás saiu aqui atrás direitinho e veio por aqui por dentro da rabeta por baixo entrou aqui naquele buraco que eu tinha falado vocês anteriormente aqui ele ficou presinho aqui ó com o enfoca gato aqui ó com o enfoca gato aqui no buraquinho que é preso aqui nesse nesse entalhezinho aqui boteu o enfoca gato saiu aqui no selo entrou aqui por dentro aonde ele saiu saiu naquele buraco que eu te falei né veio aqui para a placa trançou na placa saiu aqui em cima entrou no selo trançou no selo lacrou o selo né saiu aqui embaixo nos dois buracos e veio para aqui ó trançadozinho direitinho ó tá vendo aqui trançado aqui no buraco pronto bem fixozinho aqui ó não tá nada mole nada balançando que o guarda possa querer balançar intimidar para quebrar o selo ele tá bem preso não tem nada de folga está aqui lacradinho na forma original que deve ser parame por dentro trançado tá aí o código de emplacamento da moto e a moto está selada tranquilamente selada pronta para rodar já que já estamos rodando com ela né já damos a primeira volta com a placa agora tá com mais segurança a começar a dar uns passeios ganhar mais confiança e por aí vai ok galera então fica aí a dica de como eu estava as placas nas minhas motos todas elas todas as motos que eu tive eu botei a placa do mesmo jeito pra vocês terem ideia aqui ó o quanto a moto rodou a moto agora que está com deixa eu focar lá agora que está com 40 quilômetros ó deixa o celular focar tá vendo aí 40 quilômetros então acompanhando aí como é que vai ficar as rodadas da bichona que agora ela tá pronta para rodar e se quiser agora ela vai rodar tranquilamente o suportezinho aí vermelho fazer uns adesivos depois nela mais radicalzinho na parte da rabeta ali embaixo aquela parte da rabeta ali eu vou fazer uns adesivos mais primoroso e aí está a máquina pronta para rodar já devidamente emplacada com placa no lugar selada que falta agora é só o piloto ganhar coragem dar uns passeios mais na cidade beleza galera fica pra próxima aí próximos capítulos aí da saga thread azul ok agora a bicha não está mais zero né agora está emplacada tamo junto não 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 não